Junho chega na semana que vem e as festas junina prometem dar um novo fôlego aí pro comércio. A expectativa é de aumento nas vendas. E não estamos falando só de decoração e fantasias não. A preferência dos consumidores também inclui doces e comidas típicas. Noel é comerciante e tem essa banca no mercado municipal há 37 anos. Segundo ele, nessa época do ano as vendas sempre aumentam e o estoque precisa ser reforçado. Esfriando um pouquinho na época de festa junina e a tendência é alavancar as vendas. Você conserva o seu estoque um pouquinho maior porque o giro é maior. Se o friozinho para muitos pode ser negativo para vendedores de pinhão, vinho, canjica, comidas típicas de festa junina, a temperatura mais gelada é muito bem-vinda. Esse ano a gente acredita que vamos ter um crescimento aí de pelo menos de 15 a 20% no faturamento. A expectativa é muito boa. Essa loja de doces já está se preparando para abrir espaço para os doces típicos da época. Nessa época do ano a procura é bem grande. E não é só o setor de alimentos que está empolgado com essa época do ano. Decorações e fantasias são marcas registradas de toda a festa junina. Até porque pelo menos as bandeirinhas não podem faltar. Chapéus, fantasia, sai muito. Mas eu acredito que, em geral, está saindo bem pra caramba, sabe? Tipo, painéis e decoração, os balões saem bastante também. As bandeirinhas, principalmente, que festa junina sem bandeirinha não é festa junina. Então, tudo está vendendo bem, na verdade.